Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! Qual é o problema? Ele! Manjuba! Fecha a janela! Rápido, fecha a janela! Isso vai espalhar por todo o planeta, fecha a janela! É o mesmo, fecho! Achei! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! Qual o problema? Ele! O que que tem? Ele tá me imitando! Ele? Quem? Ele! Não eu, ele! Doutora, é simples, esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou! Esse cara? Então quer dizer que vocês não me conhecem? Não! E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar! E foi gesto ou fala ou tudo junto? Tudo junto! Tudinho? Tudinho! Tudinho! Desculpa! Tudinho! E agora? Calma rapaz! Você precisa ficar calmo! Tudinho! Tudinho de Mildvedio! Tudinho de Mildedio! Tudinho de Mildredo! Não para, se você não te vê que já não sabemos mais o que ele está aí com ele. Eu não estou entendendo, doutor! Ah, mas você é um idiota, há muito tempo você está com ele! Tchá tchá tchá! Tchá 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 tchá! Tchau, tchau, tchau! Eu vou sair com os amigos meus, tá? Peguei a chave do documento do carro, vou passar no posto e encher o tanque, a não ser que horas que eu volto, tá bom? Tchau, pai! Oi! Oi, você vai sair? Pegou a chave? Peguei, chave do carro, peguei, documento? Peguei, tchau! Oi! Aproveita, passa no posto e encher o tanque. Eu já ia fazer isso. Eu não vou fazer porque eu vou fazer. Tá bom, vê se é uma outra tarde. Não sei que horas que eu volto. Você avisou sua mãe? Avisou o quê? Eu tô saindo. Agora? Pegou a chave? Documento, quem vai? O que isso importa? Olha o respeito, olha só seu filho! Ah, não. Quem vai te levar? Ninguém vai me levar, eu vou dirigir. Mas por que vocês vão com dois carros? Mas ninguém vai com dois carros. É, é, é. Vou. Então eu chego pra mim, então. Mas por que vocês vão com dois carros? Mas ninguém vai com dois carros. Eu ouvi dizer que o Bruno vai com o carro dele. Não. Ele vai com um limite de carro. Então, mas por que dois carros? Mas não tem dois carros. Por que o segundo carro? Não vai com o segundo carro. Então, então... Então o quê? Eu vou sair. Pegou o chave? Peguei. O documento? Peguei. Então depois passa no potente tanque. Ô filha, leva um agasalho, meu bebê. Não, não precisa, mãe. Mas é pra você não passar frio malu de novo, meu amorzinho. E aí Vem ok. Vem ok? Vem ok? machines, vem ok?